Vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa, coisa bacana senhoras e senhores. É isso aí. É, é, Samurai! Ai, 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 ai! Puxa de novo, como é que é? Queima do queima! Dá um choque e explode no final, viu? Faz de novo. Ai! Esse queima. Desde criança. Ô Michelle. Michelle. 3, 2, 1. Faz selagem no cabelo, tem dentes de porcelana. Morde a fronha e queima lindo, é a Michelle Obama. Ai! Chama de novo. Michelle, Michelle. Oi, oi. Tudo bem, pessoas. Deixa eu botar. Michelle, mexendo no celular no meio do programa, se você queira ver isso. Já vi, já vi, já vi. Mas eu estava mandando mensagem para o Juninho. Olha. Aqui, agora mesmo. Por si que? Meu celular está guardado. Como é que você está mandando para mim? Eu estava mandando para ele sobre o Zeus App. Aqui, eu só fiz até o meu cadastro. Ei, o Zeus App já tem. Eu já baixei o meu. Eu já conheço. Ei, o Zeus é um programa de recompensas que oferece ofertas exclusivas e cashback para melhorar a sua experiência na hora das compras. Olha que legal. Cash o quê? Cashback. 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 Deixa que eu explico. Cashback significa dinheiro de volta. Ou seja, você usa o Zeus nas compras e uma parte do seu dinheiro falta para você. Olha que legal. E eu ganho ofertas exclusivas e ainda recebo parte do dinheiro de volta? E o que eu preciso fazer? Você só precisa baixar o aplicativo do Zeus e informar o seu número de celular ao pagar as suas compras. Olha, me diz uma coisa. Eu consigo comprar no Nova Era usando o Zeus? É óbvio, né? É óbvio. É óbvio. Saindo daqui, eu já estou indo calar, né? Então, vamos fazer, vamos fazer? Vamos passar? Vamos lá? Vamos lá, então. É tua vez. Vai. É você agora. Tudo fica mexendo o celular. Ah, tá. É, você mexe o seu. Aí. QR Code. É. Aí você aponta para o QR Code. Zeus, o seu parceiro de compras. E aí? Tá no Nova Era. Tá no Nova Era. Tá em casa. Tá no Nova Era. Tá em casa. Tá no Nova Era. Tá em casa. Tá em casa. Senhoras e senhores, falta pouco. No nosso YouTube tem uma entrevista com o Samurai. Eu queria que... Você não viu ainda não a entrevista do Samurai? Tá simplesmente sensacional. A vida. O que ele come? Como ele dorme? Como ele vive? Cadê os galos? Sim. A história completa de Samurai. Ele. No YouTube. Do nosso canal. Está aqui. Uma entrevista exclusiva e completa. Você não viu? Convide a família. Junte todos na sala. Vai ser emocionante. Tem um trechinho, Elis? Tem? Um trechinho? Da entrevista do Samurai no YouTube. Está tão bacana a experiência. Os meninos do elenco estão dando entrevistas para as redes sociais da TV Acrítica. E eles estão contando suas histórias. Muita vontade, sem roteiro, sem nada. E eles lá ficam à vontade mesmo para dizer o que pensam, o que não pensam. Se você gosta de trabalhar comigo, se você não gosta. Se também se disser que eu sou bem, eu boto para fora. Não, então, mas tudo bem. Então, aí, eles são muito aqui. Aqui é tudo. Aqui é democracia. Se uma coisa que tem aqui é democracia. Olha. Se tem uma coisa aqui é democracia. Foi contra mim? Se arromba? Então, eu convido você a assistir essa entrevista. Já foi a do Tome? Já foi no ar? Quem foi mais? Jumento já foi. Toalha podre também já foi. Só, né? Falta Coringa. Faltam três ainda. Ei, reúne a família. Veja a entrevista de todos juntos. Se você puder botar na sequência. Eu sei que você vai gostar. Tem um trechinho? Coloca, por favor. Um pouquinho, por favor. Desenhos. E o pessoal precisar de alguém para participar do programa. E como a gente já tinha uma referência que o programa dele era bem agitado. Ah, tu vai, Samurai. Vai que tu gosta de brincar, né? Participar. Então, vai. Aí eu, tá bom. Esse apelido pegou aqui na empresa por causa do meu cabelo grande. Com a fama. É aquela frase do Homem-Aranha, né? Grande poder, grande responsabilidade. E aí, pessoal. Tudo bem? Samurai aqui para responder as perguntas que vocês escolheram. E o vídeo está muito legal. Bora assistir. Grandes poderes. Grande responsabilidade. E você, ok. E ainda o que você, ok. E a missa sou eu. Fala mais alto. E a missa sou eu. Mais alto, mais alto, mais alto. E a missa sou eu. Grandes poderes, grandes responsabilidades. E? E a missa sou eu. Já vai com 40 mil views, não é? Aê! Quando bater 100 mil, aí vai a entrevista do... Michelle Obama! Aê! É, é. Vai ser muito bacana você reunir a sua família. Onde que você não tiver o que fazer mesmo? Aí você reúne e bota para assistir todas as entrevistas. É bem legal. Cada um que minta mais do que o outro. É. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Pensa do povo mentiroso. Eu menti muito. Eu não.